Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista RTP Arena, NESC Online, Master League Portugal by ROG9. Eu sou o Kazak, comigo hoje está o Fake, o mais recente elemento da GTZ Bulls. Como estamos? Estamos bem, grande Kazak. É sempre bom ver-te. Igualmente, é recíproco. Portanto, vamos começar logo por falar, não é? Teu regresso à MLP. Foste um jogador que esteve presente nas primeiras cinco temporadas. Sexta, sétima, oitava. Ficaste a uma vitória de te apurar no convocador fechado. Também na nona, mas não vou contabilizar, porque eras Sandino Corrino e vais mesmo jogar esta edição. E, dito isto, eu pergunto-te como é que é estar de volta à MLP e o que é que significa para ti poder jogar a competição. É verdade. Já vou umas boas temporadas fora da MLP. Pá, acho que tem sido um pouco injusto. Havia sempre problemas, mesmo na altura dos qualificadores. E, pá, eu já nem me lembro a última MLP que joguei. Por isso, já vai lá há uns bons anos. Mas é sempre bom voltar à MLP. É a liga com mais prestígio que é em Portugal. E estou ansioso por jogá-la. Tu foste um jogador que ainda recentemente esteve livre durante muito pouco tempo no mercado, antes de voltar a ter uma equipa. E, olhando até o projeto anterior, que acabou por se dissolver na oro, e, pronto, até viu o Cunha terminar a sua carreira de jogador, ele dizia, no comunicado que fez, que ele e o Fakes tentaram de tudo para que as coisas funcionassem. Olhando para trás, e quando tu olhas a tua antiga equipa e a oro, tu sentes que eles ainda tinham algo para dar? Ou não havia mesmo maneira de continuarem juntos? Pá, é uma situação um bocado complicada. Eu sou sincero, nós tentámos mesmo tudo. Pá, eu acho que nunca tinha dado a vida num projeto. Como dei no Zoro. E os resultados não pareciam. Uma organização, quando é criada, e uma equipa, quando é criada, os resultados são sempre as coisas mais importantes. E quando não os tens, fica complicado manteres a equipa durante muito tempo. Pá, tenho muita pena do Cunha, que ele deixou de jogar. Eu acho que ele ainda tinha muito para dar. Foi sempre uma pessoa a cinco estrelas, onde me ajudou também bastante. Pá, em questão aos restantes. Eu acho que eles tinham todos muito para dar ainda. Pá, não sei se os outros vão continuar a jogar ou se vão deixar. Mas acho que eles ainda podiam fazer muitas coisas bonitas no nosso cenário. E pá, simplesmente a equipa não encaixou direito. Pá, é complicado. Eu também não sei dar a resposta do porquê que não funcionou. Porque, como te disse, tentaves mesmo tudo. Mas é assim. É a vida, às vezes, não acontece. A vida é cego. Para todos. É verdade. E depois, a verdade é que também não perdeste tempo para te manter no ativo. A começar logo pelo teu standing no Rino, que, pronto, não conseguiste ajudar a dar aquele passo final para estar presente nesta competição. Mas qualificaram-se, por exemplo, para a RTP Arena Cup, onde tiveram vitórias sobre Fortin, no colocador fechado, e a Fordowin. E eu agora pergunto-te, Rino, nunca foi possibilidade para tu dares continuidade à tua carreira? Ou este convite acabou por ser mais aliciante para ti? Pá, esse é muito complicado, jogar nos Rino. Porque eles estudam e trabalham todos. E eles vão treinar muito poucas horas. E, pá, é tua ali no CS e no L que eu queria. Eu quero treinar as horas todas, ou o máximo de horas consigo. E os Rino não iria acontecer. Na altura, eles convidaram-me para jogar com eles. Eles gostaram de jogar comigo. E eu acho que também tivemos uma boa química, uma boa energia. Eu também gostei de jogar com eles. Mas, possivelmente, se eles me fizessem o convite, eu não iria aceitar. Não por não gostar deles, mas... Por achar que era melhor seguir outros caminhos. E, neste caso, apareceu os GTZ. Eu acho que a equipa é boa e aceitei o convite. E vamos ver no que dá. Sim, e aliás, no GTZ tu vais reencontrar o Stepa e o Rafax, com quem já jogaste na última vez que estiveste na organização. E, pelo menos, tens demonstrado uma boa forma. Prova disso, foi a RT Piranha Cup, onde foste o instrumental para Rino. Com um rating de 1.21. E vais nada mais, nada menos, do que substituir uma das peças mais importantes da equipa. O SHR. E eu gostava de perceber contigo o que é que vai ser esta tarefa. Consideras que é fácil, complicado? Como é que vai ser substituir o SHR nos GTZ Bulls? Eu já estive a ver algumas demos dele, porque eu também mudei de muitas posições. Eu, basicamente, estou a fazer tudo de novo. Eu acho que não é problema para mim, mas fui ver demos para ver o que é que ele fazia e para também não mudar a equipa do estilo que eles já tinham. E fui ver demos e eu acho que vai ser complicado, porque o SHR era um menino que, não sei, que fazia coisas que são um pouco diferentes das que eu estou acostumado a fazer, mas não sei. Pá, eu acho que consigo, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco. Mas ele é muito bom jogador e eu acho que vai ser um pouco complicado, pelo menos ao início. Mas eu acho que vai ser possível. Ou seja, estás a adaptar o teu jogo também para te tentar encaixar naquilo que ele fazia para que a equipa de GTZ Bulls consiga manter mais ou menos a estrutura que já tinha montada. Claro. Eu quero deixá-los os mais confortáveis possíveis, mas também é complicado, porque cada jogador tem o seu estilo, tem a sua maneira de querer jogar o jogo. Pá, eu vou tentar pegar algumas coisas que ele fazia e vou tentar meter coisas que eu acho que são úteis para mim e para eu ter... conseguir ter impacto no jogo. E é isso. Salvo o erro, esta aqui é a primeira vez que tu vais trabalhar com o Linco, que vais jogar ao lado dele. E a falta de Guelves é sempre um problema crónico em Portugal, fala sempre muito disso. E eu gostava de perceber, nestes primeiros dias em que tiveste a oportunidade de treinar e trabalhar com ele, o que é que tu achas do Linco como jogador e Guelves e se ele já é um dos melhores no cenário nacional? Pá, o Linco, por acaso, ele trabalha muito e é inteligente. Pá, eu não tinha qualquer opinião sobre ele, sem ser que é o Snappy Jr., mas eu acho que ele tem tudo para ser um dos melhores. Trabalha muitas horas, é uma pessoa calma e percebe do jogo que é o principal, quando estás a comandar uma equipe. Por isso, eu acho que ele tem tudo para ser um dos melhores, se já não o é. Sim, é verdade. E fala-se muito, não é? Esta temporada que se avizinha, não é? S.C.O.N. Master League Portugal by Rogue, que vai ser uma das mais competitivas de sempre, se não a mais competitiva. Eu gostava de perceber contigo quais é que são as tuas expectativas para esta edição e o que é que tu achas, se tu concordas com esta afirmação que começa a surgir em muito lado na comunidade? Pá, eu acho que ao longo dos anos, pelo menos, desde que eu tenho vindo a jogar, dando pano, dizem sempre que é das mais competitivas e eu acho que é um bocado normal. Eu acho que dando pano as equipas vão ficando cada vez melhores, quer no nosso cenário, quer lá fora. E as equipas vão ficando cada vez mais competitivas. Acerca da competitividade na MLP, eu acho que vai ser complicado. Para os só a voltarem, não ajuda muito as outras equipas, mas faz parte. Também, se queres ser o melhor, também tens que ganhar a eles, apesar de eles já estarem num nível muito superior e num outro nível em relação a todas as outras equipas. Mas eu acho que vai ser possível atingir uns bons objetivos. Eu acho que vamos treinar imenso e eu acredito que é o mais importante. Estamos aqui a falar de competitividade, equipas. Para falar em equipas, eu gostava de saber quais é que tu gostarias de enfrentar nesta edição? Eu queria enfrentar hoje só. Apesar de toda a gente nos querer enfrentar e toda a gente os tentar evitar. Eu acho que é sempre um jogo muito bom jogar contra eles. E é para também sabermos qual é que é o nosso nível e qual é que é o nosso patamar. Quero jogar contra eles. e mostrar ao Renato que o Fakes evoluiu. Sim. E, aliás, o GTA ainda recentemente teve um jogo contra a Sol. Não estavas a atuar, mas um jogo bastante rinhido, por sinal. Não foi muito, mas... Não acho. Ah, não estou a falar na RTP Arena Cup. Ah, ok, ok. Não estou a falar na RTP Cup. Estou a falar no BO3. Estou a falar no BO3. Ah, ok, ok. Para o S e L. Estavas, há pouco, não em resposta a esta pergunta, mas na anterior falavas que... Acreditavas que conseguiam alcançar objetivos interessantes na MLP. E eu pergunto-te agora quais é que são os objetivos pessoais e coletivos que já estão traçados para esta temporada. Os meus objetivos principais são top 4. E acho que para a equipa também é o mínimo é ir à Final Four. E eu acho que isso é o principal objetivo. Depois daí, eu acho que é um pouco do feeling e como estivermos a sentir. Mas eu acho que o mínimo que temos que fazer é ir à Final Four. E eu acho que isso é também a opinião da equipa toda. Se conseguirmos vencer, melhor. Mas pá... Final Four tem que ir. Esse é um bom objetivo, toda a gente. É que é uma pessoa que entra para ganhar. Bem, Fakes, do nosso lado é tudo. Se tiveres algumas palavras finais ou agradecimentos para fazer, gostava que os deixasses. Quero agradecer ao GTZ por terem confiado em mim. Espero mostrar que valeu a pena. e quero agradecer também aos nossos patrocinadores e a toda a gente que nos apoia diariamente. E é isso. Muito obrigado, Fakes, pela entrevista. Boa sorte para ti, neste regresso à MLP e para a tua equipa. Aqui foi mais uma entrevista da RTP Arena na ESCO Online de Master League Portugal. Vai, ROG. Novo.